Estou aguardando. Bom dia, bom dia. Bom dia para o pessoal que está aqui comigo. Bom dia para o pessoal que está em casa. Nós temos hoje duas aulinhas de matemática, uma agora e uma após o recreio. Nós vamos utilizar o módulo 1 na aula de hoje, continuando aí falando sobre potenciação, que é o conteúdo da nossa primeira avaliação. Nós fizemos a página 114 até o número 6 e eu deixei o 7, 8 e 9 para casa. Confere aí para mim, por favor. Vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa fazer. Daniel acabou de chegar. Bom dia, Daniel. Daniel. Estamos aí na página 114. Vamos corrigir a atividade de casa. Vamos lá. Calcule o valor de cada sentença. Então, nós já tínhamos falado na semana passada, vou apagar aqui, que primeiro, na potência, nós temos que fazer o quê? Na expressão. Primeiro, nós temos que resolver as potências, correto? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos 2 ao quadrado, fica quanto? 4. Deixa eu só modificar aqui a canetinha, daqui a pouco, quando eu usar, não está fininha, senão não dá para ver. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 4, menos quanto? 1. Menos 1. Dá 3. Na letra B, fica quanto aí? 9 menos 4. Tem gente que não fez a atividade de casa, teve o final de semana todo, hein? 9 menos 4. 9 menos 4, dá quanto? 5. Um dever fácil desse. C. 16 menos 9. 16. 16 menos 9, dá quanto? 4. 4. 4, não. 7. Vai, professora, não é 16 menos 12? Não, 9, 3 vezes 3, 9. Ah, tá. E aqui, ó. 10 menos 16. 25 menos 16, igual a? 9. 9. Letra E? 36 menos 25. E dá quanto? 11. Fiz mó com 9, hein? Letra F. 49. 36. E dá quanto? 13. 13. Muito bem. que irregularidade é possível perceber entre as bases das potências e os valores calculados? Se você verificar, quando nós temos potências ao quadrado, o resultado é igual à soma das bases. Verifica só aqui, ó. Se eu fizer 2 mais 1, o resultado? 3. Se eu fizesse 3 mais 2, o resultado aqui, ó. 5. Porque as duas bases estão ao quadrado e estão sendo subtraídas. Então, ó. 4 mais 3, 7. Essa é a regularidade. 5 mais 4, 9. Professora, então se eu fizesse... 6 mais 5, 11. Poderia fazer direto sem precisar resolver a potência. 7 mais 6, 13. Pode falar, Miguel. Mas aí, eu não precisaria botar o quadrado, né? Precisaria? Não. Pode fazer direto. Então, qual é a regularidade? Todo isso. O resultado é igual à soma das bases. Isso só acontece porque nós temos aí o número ao quadrado e subtraindo, tá? A potência. Não é sempre que a gente pode fazer dessa forma. Vamos lá. Dois minutinhos para copiar. Alguém tem alguma pergunta? Tá? Tchau. 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 Obrigado. Vamos lá. Um minutinho aí para terminar de copiar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta relacionada ainda à potência, estou aqui à disposição. Não fica com vergonha não, tá? Não fica com vergonha não. A gente vai para a matéria. Raiz quadrada exata e raiz quadrada aproximada. Nós vamos falar sobre radiciação. A gente vai para a matéria. A gente vai para a matéria. A gente vai para a matéria. Podemos. Todo mundo já copiou. Com o cálculo, não apenas a resposta. Número 8. Número 8. Complete a desigualdade tornando verdadeira. 2 elevado a quanto que vai dar 16? 4. 4. Isso aí. Na de baixo, como é multiplicação de potências, de mesma base, somando deu 7. 3. 4. Falta 4. Isso aí. O expoente tem que ser 4 para dar 7. Qual o número elevado a 9 dá 1? 1. 1 elevado a qualquer número dá 1. 1. Fala, Miguel. Você falou alguma coisa? Agora, só para a Ana Carolina, o som diz ao áudio, porque estava atrapalhando. Aí, agora, ali na letra D, 0. Isso aí. Qualquer número elevado a 0, o resultado igual a 1. Oi, tia. Oi. O Miguel já entrou na aula, só para eu saber, porque eu ouvi o áudio dele agora, só que ele falou que não estava conseguindo. Miguel. Tá, os dois estão online. Tá. Na letra E, subtração. Repete a base e subtrai. 3. 1 por menos 2, 3. E na letra F, aquela propriedade onde a gente multiplica os expoentes. 6 vezes quanto que dá 12? 6. 6 vezes 2. Ih, caraca. Um minutinho aí para copiar. Ah. Eu pensava que era... Que tomasse. Essa eu errei. 2. 1. 2. 2. 3. 5. E aí Foi número nove Sem efetuar os cálculos por escrito Determine quais potências resultam em números positivos ou negativos Não precisa calcular potência Vai só me dizer Se o resultado é positivo ou negativo Vamos utilizar aquela regrinha Base negativa expoente par Resultado positivo Expoente ímpar Resultado negativo Então na letra A Nosso expoente para quem esqueceu Nosso expoente é par Então nós vamos escrever aqui Positivo Vai lá te abrindo pra mim por favor Pode Tudo bem Quem botou só o sinalzinho Não tem problema Ali expoente ímpar Negativo Expoente ímpar de novo Negativo Expoente ímpar mais uma vez Negativo Negativo Nesse caso do zero nós vamos considerar par Então positivo Como assim brasileiro Qualquer número elevado a zero vai dar um positivo É porque Leonardo me perguntou Professora e quando for zero A gente considera ímpar ou par Aí eu falei O zero nós sabemos que é neutro Mas aí nesse caso a gente utiliza a regrinha do número par 16 positivo ou negativo? Positivo Dois minutinhos para copiar Para a gente poder ir para 115 Hoje ainda falaremos de notação científica Já parabéns A gente internacional Vamos ver Muito obrigada meu lindo Isabela chegou agora Bom dia para quem chegou agora Estamos terminando de corrigir a atividade de casa Na página 115 Vou chamar novamente aí o pessoal que não estava no primeiro momento É Caroline já está aqui Isabela Isaac Kawan Lucas Simões O restante Tudo ok Vamos lá Vamos lá Oi Oi 115 Oi Espera Pedro voltar Ligue cada uma das igualdades A propriedade das potências Então aqui ó É uma multiplicação Vamos fazer de baixo para cima Aqui é uma multiplicação Onde a gente soma as bases Quais dessas fichinhas aí nós vamos ligar? De bases iguais Multiplicação Multiplicação onde nós somamos as bases A última Segunda aqui Segunda propriedade Quando os expoentes são diferentes O expoente é igual com as bases diferentes A primeira Terceira propriedade Divisão de bases iguais A terceira Propriedade vai cair na avaliação sim Para ligar sim Não Provavelmente não Não Aqui nós temos a quarta propriedade Que é aqui onde a gente multiplica E essa daqui As bases diferentes estão dividindo Vamos lá Ainda temos mais uma aula Ainda temos mais uma aula Tem uma agora e a última De onze e dez até meio dia Professora, você pode explicar Eu não estou conseguindo entender Penúltima Oi, Novi Você pode explicar essa questão Que eu não estou conseguindo entender? Sim Aqui Embaixo Nós temos as propriedades de potência Que nós já estudamos no livro e no caderno Aí está pedindo para ligar a propriedade Ao cálculo Então essa primeira propriedade aqui É a multiplicação Com bases iguais Então a gente liga com essa última aqui Onde existe uma multiplicação Com bases iguais Eu estou só ligando A propriedade Aos cálculos Segunda propriedade As bases são diferentes Com expoentes iguais Então A segunda propriedade O exemplo dela É esse primeiro aqui Bases diferentes Com expoentes iguais Terceira propriedade Divisão de bases iguais Terceira fichinha Nós temos divisão de bases iguais Quarta propriedade Quando tem dois expoentes E a gente multiplica Então é a segunda fichinha Eu tenho dois expoentes Onde eu multipliquei Quinta propriedade Que aparece aqui Divisão de bases diferentes Então é a quarta fichinha Eu só liguei a propriedade Ao seu exemplo Um minutinho para copiar Para a gente poder fazer o número 11 Um minutinho para a gente poder fazer o número 11 Onde eu estou a fazer o número 11 Onde eu estou a fazer o número 11 Foi Nas fichas abaixo, contorne as que não têm um par correspondente com o mesmo valor. Então vamos ligar aqui as que são iguais, né? Que possuem o mesmo valor. 4 elevado a 3 dá quanto? 64, né? Então vamos ligar aqui, 64. 2 elevado a 3, 8. Tem algum número aqui relacionado a 8? Não. Não. Então a gente já pode contorná-la, que a gente tem que contornar o que não tem par, que não tem resultado. Menos 3 elevado a 5? Menos 243. Então essa aqui tem par. Menos 1 elevado a 8 vai ficar 1 positivo. 2 elevado a menos 4 ficaria 1 sobre 16. Não tem resultado. Então circula para mim. Vou tirar esses aqui que tem o resultado igual. Quais fichas sobraram sem par? Essa aqui, ó. 4 elevado a 3, 64. Não tem nenhuma com resultado igual a 12. E não tem nenhuma com resultado igual a 0,0625. Não tem nenhum com resultado igual a 0.0845. Se fizeram de sólope, né? Não tem nenhuma com resultado igual a 0.0845. Regress jerei que deve agarrar? Oi? Oi? da mulher. Ai, obrigada, querido. Muito obrigada. Gente, aqui eu falei, nessa primeira aqui, é 1 sobre 16, né? Se a gente fizer um cálculo, 1 dividido por 16, nós vamos encontrar 0,0625. Então, apaga aqui pra mim. São essas duas somente. Aqui, se você fizer 1 dividido pra 16, vai ficar 0,0625. 0,0625 mesmo. Agora, eu quero que vocês resolvam as expressões do número 12 pra depois a gente fazer associação, tá? Vamos lá? 5 minutinhos pra resolver a número 12. As expressões da número 12. Resolver, normalmente. Ó, vai fazer o 6 ao quadrado, 3 ao cubo, depois multiplica. Não, primeiro você vai resolver pra depois a gente associar a letra ao que tá escrito. se você quiser colocar a leita primeiro, não tem problema também. O dobro de 6 ao quadrado, aqui é a letra A. Mas eu quero que resolva as expressões, tá? Letra B, 2 ao cubo. Aqui. letra C, 4 ao cubo, com 7 ao quadrado, C. E 5 ao quadrado, D. mas resolve a expressão pra mim. E aí vamos lá. Vamos lá. 5 minutos pra fazer, pra gente poder corrigir. Quando eu retornar, nós falaremos sobre notação científica. qualquer dúvida, é só perguntar, tá, gente? a gente. Tchau. Tchau. E aí Primeiro sempre a potência, depois a multiplicação. E aí 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 É para fazer atividade, não é para ficar esperando a resposta. Senão assim não aprende, tem que praticar, tem que tirar dúvida, tem que verificar se realmente entendeu ou não. Isso tudo fazendo as atividades. E aí E aí E aí Na letra D da fração, gente, nós temos que fazer apenas o 2 elevado a 4. O 8 não está com expoente e repete, tá? O 8 não está com expoente e repete. Dividido para o 2 elevado a 4, você divide para o 8 para depois somar um resultado da potência ali na letra D. Dois minutos, tá? Pessoal de casa, alguma dúvida, alguma pergunta? Frances Oi Oi É... É... Eu acabo de descobrir que eu consigo fazer sozinha expressões de potência, mas quando tem frações eu não consigo fazer. Já falamos sobre isso semana passada, né? Vocês, quando vêem fração, criam um bloqueio, acham que é difícil. Aqui, quando a gente for corrigir, eu explico direitinho. Mas como eu falei, você vai fazer o 2 elevado a 4, o resultado você só vai dividir por 8, porque a fração nada mais é que uma divisão. Então... Você vai fazer a potência de 2 elevado a 4, você vai encontrar o resultado. Esse resultado você divide por 8. Quanto? Ó, vou fazer aqui, ó. 2 vezes 6 ao quadrado dá quanto? 36 36 Mais 3 ao quadrado... 3 ao quadrado, 9 3 elevado a 3, 27 Aí vai ficar 2 vezes 36, dá quanto? 72 72 72 Eu ouvi 42, desculpa. Mais 27 99 Francis, eu só armei de uma maneira diferente, eu não fiz isso tudo, não. Eu só fiz 77, 99 Aqui na letra B, 2 ao cubo 8 Menos 3 vezes 1 8 Menos 3 vezes 1 Menos 3, 5 5 C 4 ao cubo 4 4 Menos... 49 49 Dá quanto? 5 15 15, excelente. Por último, e tão temido com fração. 5 ao quadrado, 25 5 ao quadrado, 25 2 ao quadrado, 16 dividido para 8 Então, eu vou ter 25 mais 16 dividido para 8, 2 Então, 27 Não tem mistério. Entendi, tia, obrigada. Entendi, tia, obrigada. Não ouvi, fala de novo. Onde é que você achou? Acho 16 sobre 8 Eu fiz a potência aqui, ó. 2 elevado a 4 2 elevado a 4, 16 O sobre 8 já tava aí. Aí, 16 sobre 8 é a mesma coisa que 16 dividido para 8. Que dá 2. Ok, 2 minutinhos para copiar. Vamos encerrar por aqui. Na nossa próxima aula 11 e 10 Nós falaremos de potência de base 10 e notação científica Que são conteúdos que nós vimos na primeira semana de aula. E já fizemos algumas atividades no caderno. E vamos fazer mais agora no livro. Toda vez que der para dividir a fração, você divide. Quando não der para dividir a fração, você simplifica. Isso aí é o que, Yasmin? Está espirrando? Vamos lá, posso encerrar? Todo mundo já copiou? Tem um minutinho aí. Falta um minuto. Cadê seu óculos? Esqueceu? Não. Não. Não, que no quadro fica um pouco embaçado mesmo. Gente, vou finalizar aqui então até daqui a pouco. Todo mundo já copiou com o cálculo. Não é para colocar somente a resposta, hein? Beijinhos. Pode. Até a próxima. Até daqui a pouco, né? Tchau. 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 Obrigado.